Nós nunca ficamos tanto tempo sem nos encontrar. Essa distância nos impediu de fazer muitas coisas das quais gostamos. Mas, depois de muito esperar, chegou a hora de matar a saudade. Chegou a hora de viver tudo aquilo que apenas o principal encontro do setor vidreiro na América Latina é capaz de proporcionar. A 15ª edição do Simpovidro já tem data e local para acontecer. Será de 17 a 20 de novembro no Clube Med, Rio das Pedras, em Mangaratiba, Rio de Janeiro. Serão dias de muito conteúdo, networking e lazer, reunindo os principais tomadores de decisão do mercado vidreiro e integrantes dos mais diversos elos da cadeia. Inscreva-se agora mesmo. O resort estará fechado para o evento e as vagas são limitadas. Vamos viver tudo o que só o Simpovidro pode oferecer.